Atenção! ATENÇÃO! VAMOS! Você perdeu a Zona C. Você capturou a Zona A. VAMOS! VAMOS! Você capturou a Zona C. VAMOS! 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 Mercuripita! Você perdeu a Zona C. Você capturou a Zona C. Você perdeu 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 a Zona E. Você perdeu a Zona A. Você capturou a Zona C. Você perdeu 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 a Zona C. 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 A Zona C.